O assunto da reunião foi a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos federais, considerada prioritária pelo governo para o controle da economia do país. Pela proposta, os gastos federais passariam a ter como teto os gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação registrada no período. O ministro Henrique Meirelles disse que é consenso que o índice de preços ao consumidor, o IPCA, é o melhor parâmetro para a proposta. Se for aprovada, a limitação vale pelos próximos 20 anos, sendo que no nono ano de aplicação, o governo poderá propor alterações nas regras. As contas públicas estão sob controle de que o Estado brasileiro, no futuro, será capaz de pagar suas contas, de que é solvente, porque controlamos as despesas públicas num momento crucial, quando a economia está caindo e, portanto, isso é absolutamente necessário, nós vamos voltar a ter condições de voltar o crescimento, de ter a confiança sendo restaurada, de fazer com que a economia volte a crescer, os empregos voltem a ser criados, a renda aumentando e a inflação passe a cair. Meirelles disse que espera que a proposta seja aprovada pelo Congresso ainda este ano, ou no mais tardar, no começo do ano que vem. O ministro da Secretaria de Governo lembrou que, além da PEC e da renegociação das dívidas dos Estados, o governo vai enviar outras propostas para o Congresso nesse esforço de controle de gastos. Acho que é o momento claro do governo de aquilo que está em discussão se alongar nessas discussões até nós aprovarmos PEC de teto, até nós termos sinalizações muito claras para a sociedade da nossa preocupação com essa questão fiscal. O país não vai conseguir avançar se nós não resolvermos essa questão do teto e partirmos para uma reforma séria da Previdência que sinalize claramente para a sociedade que a nossa preocupação é que o governo no futuro possa pagar. Segundo o relator da PEC na Comissão Especial, os efeitos dessas iniciativas na economia serão sentidos pouco a pouco. O Brasil é um paciente grave que está na UTI, entubado, em coma, cheio de aparelho, cheio de remédios e o familiar está no corredor. Aí o médico sai e o familiar está aí. Olha, está um pouco melhor. Mas quando ele vai dar alta? Ah, vai demorar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.